Seca Kama Avanço militar da China preocupam os Estados Unidos. Pequim está prestes a revelar seu caça da sexta geração. A China é um dos países mais fechados do mundo, e é sempre difícil obter alguma informação relevante sobre seus avanços tecnológicos, principalmente na área militar. No entanto, a partir de meados de 2011, sobre a administração de Xi Jinping, o mundo viu a China lançar o seu primeiro caça da quinta geração, denominado de J-20. A partir dessa data, em particular, vários outros projetos militares importantes surgiram, na Terra, com os tanques tipo 99A, no mar, com os navios de guerra tipo 055, no ar, com os caças J-20, e recentemente com os caças FC-31, e no espaço, com o lançamento de mísseis hipersônicos de alcance intercontinental, com especialistas afirmando que a China poderá superar os Estados Unidos até o ano de 2050. Recentemente, um dos principais generais das Forças Armadas dos Estados Unidos, em particular, da Força Aérea, o general Johan Haiten, demonstrou preocupação com os avanços militares da China, em comparação com os avanços dos Estados Unidos em relação aos mísseis nucleares e no avanço espacial. A crescente força militar da China e seu esforço para acabar com a predominância americana na Ásia Pacífico, estão abalando o sistema de defesa dos Estados Unidos. O ritmo com que a China está se movendo é impressionante. Além disso, fontes de defesa revelaram que a China está prestes a testar o seu caça da sexta geração, baseado fortemente nos caças já existentes da quinta geração, A crescente força militar da China e seu esforço para acabar com a predominância americana na Ásia Pacífico, estão abalando o sistema de defesa dos Estados Unidos. O ritmo com que a China está se movendo é impressionante. O ritmo com que a China está se movendo é impressionante.